Aí ó Depois do paredão, vai ser sem sentimento Você e sua amiguinha vai fazer o aquecimento Dentro do gordo, no estacionamento Me é que pia chapista, oi, é daquele jeito Nós só vai na chapa, nós só laga dentro Nós só vai na chapa, nós só laga dentro Nós só vai na chapa, nós só laga dentro Nós só vai na chapa Nós só vai na chapa, nós só laga dentro Nós só vai na chapa Depois do paredão, vai ser sem sentimento Você e sua amiguinha vai fazer o aquecimento Dentro do gordo, no estacionamento Me é que pia chapista, oi, é daquele jeito Nós só vai na chapa, vai bebê Vai na chapa, nós só laga dentro Nós só vai na chapa, mexe bebê, vai Para não, para não Vai na chapa, nós só laga dentro Deixa a viola, deixa a viola Deixa a viola, deixa a viola Oi! Dentro do carro que você gosta Dentro do carro que as coisas ficam cedo De quatro é o banco do fundo Eu arrasto a cadeira Segura que lá vai Madeira, madeira, madeira Adeira, madeira, madeira Alinei, madeira Fique cedo, dentro do carro que você goste, dentro do carro que as coisas fiquem cedo De quatro ao banco, no fundo eu arranjo a cadeira Segura que lá vai, madeira, madeira Vai, madeira, 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 madeira Vai, madeira, vai, vai, vem, vem, vem Impulsou o ar, madeira, 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 madeira Na onda do biribau, cabo vai no pau Da onda do biribau, cabo vai no pau Na onda do biribau, cabo vai no pau Da onda do biribau, cabo vai no pau Da onda do biribau, cabo vai no pau Da onda do biribau, cabo vai no pau Deixa a viola, deixa a viola Da onda do biribau, cabo vai no pau E aí